Oi gente, boa noite. Acabou que chegou uma mensagem no chat falando que já podia começar e eu não vi. Eu vou convidar o Fabiano, diretor-geral do Instituto Capsaba de Ensino, Pesquisa e Inovação, para fazer uma fala inicial. Boa noite a todos e todas. Primeiramente agradecer a organização do evento. Por proporcionar a nós aqui do Instituto Capsaba de Ensino, Pesquisa e Inovação a participação, a organizar essa mesa redonda. Meu nome é Fabiano Ribeiro, eu estou como diretor-geral do Instituto Capsaba de Ensino, Pesquisa e Inovação e Saúde, o ICEP. Que é um ICT, na verdade. É um ICT público. Ele é um ICT que foi criado através da Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo e do Governo do Espírito Santo. Por uma lei estadual. E é responsável por todos os processos que envolvem a formação e serviço dos trabalhadores da saúde do SUS e do Espírito Santo. Todas as questões que envolvem a inovação na saúde e também a pesquisa aplicada à saúde. O ICEP, como eu disse, ele foi criado pela Secretaria Estadual de Saúde e ele é o órgão responsável por não só organizar, mas também implementar todas as ações que envolvem esse tripé. Ensino, Pesquisa e Inovação na Saúde. Hoje, nós estamos organizando essa mesa redonda, intitulada, né? O papel da inovação na gestão da pandemia. É importante e nós vamos destacar nessa mesa redonda como as ações hoje desenvolvidas pelo Instituto, elas, na verdade, ajudaram e deram suporte para toda a estrutura pública da Secretaria Estadual de Saúde poder desenvolver suas ações, principalmente aquelas relacionadas à assistência à população no período, principalmente, da pandemia. Ressalto também que esses projetos e os programas hoje desenvolvidos pelo ICEP, eles não foram estruturados para a pandemia, mas são projetos estruturantes da própria Secretaria Estadual de Saúde e da sua rede de serviços ou do sistema estadual de saúde e que, pela forma que ele foi pensado, principalmente embasado pela inovação, ele conseguiu dar respostas mais ágeis e respostas que, de fato, atendesse às necessidades que os usuários do Sistema Único de Saúde do SUS Capixaba, assim como nós chamamos o SUS Capixaba, e aí pudesse a gente conseguir mesmo, de fato, dar uma resposta mais ágil e que atendesse à necessidade da população. Nessa mesa redonda, nós vamos contar com a participação de mais três convidados, que são coordenadores de projetos nossos, eu vou apresentá-los aqui em seguida, vou passar para que eles possam falar, e daí também, no final, eu concluo e falo um pouquinho mais como que é esse papel do próprio Instituto e como que é o apoio que o Instituto, principalmente, deu nesse enfrentamento à pandemia. Daí, no desenvolvimento de serviços, processos e na organização de um ecossistema mesmo, inovador, pensando a inovação como característica nossa, a implementação dessa inovação num sistema público, nos serviços públicos, principalmente, e que isso refletisse numa condição em melhor qualidade de vida para a população, e daquela população, principalmente aquela que usa o Sistema Único de Saúde, que, se você pensar na abrangência do Sistema Único de Saúde, praticamente toda a população utiliza o Sistema Único de Saúde. É claro que tem aquela ação que nós chamamos de população mais SUS dependente, mas, no geral, a população, pensando em ações, por exemplo, da vigilância, que nós temos projetos que têm essa abrangência também na vigilância, você teria o SUS como abrangendo a população como um todo. Vou apresentar agora os nossos coordenadores que vão participar dessa mesa redonda. Nós vamos contar com a participação do doutor Silvio José Santana. O doutor Silvio, ele é médico, pós-graduado em Medicina de Família e Comunidade, e realiza as atividades docentes assistenciais, e também como coordenação médica do Programa de Qualificação na Atenção Primária, que é um programa que nós temos de abrangência estadual, e que hoje ele conta com a participação de 69 dos 78 municípios do Estado do Espírito Santo. Nós teremos a participação da doutora Simone Freitas Coelho Tose. Doutora Simone, ela é coordenadora do Programa de Qualificação da Rede de Atenção à Saúde. Doutora Simone, ela possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Espírito Santo. Ela tem especialização em pós-graduação em Gestão e Control de Infecção Hospitalar, Residência Médica pela Universidade Federal do Espírito Santo, e é atual coordenadora do Programa de Qualificação da Rede de Atenção à Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo e do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação. E do Márcio Merson de Vargas, o Márcio é gerente de Tecnologia da Informação da Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo. O Márcio possui graduação em Gestão da Tecnologia da Informação pela Universidade do Sul de Santa Catarina e pós-graduado em Governança da Tecnologia da Informação e Gestão da Tecnologia da Formação. Ele atualmente é o gerente de Tecnologia da Informação da Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo. E, por último, eu vou concluir a fala dos três, falando um pouco desse contexto e qual a importância de ter um instituto e como que o instituto possibilitou a gente fazer um melhor enfrentamento e ter os bons resultados, principalmente na Secretaria Estadual de Saúde na condução da pandemia. Eu não me apresentei ainda, eu sou graduado em enfermagem pela Universidade Federal Fluminense, tive algumas experiências como gestor municipal de saúde, por quatro oportunidades diferentes fui secretário municipal de saúde, fui coordenador de regionalização da saúde na Secretaria Estadual de Saúde da Bahia, docente na Universidade Federal da Bahia na disciplina de Medicina Preventiva e tenho também uma formação e especialização na área de gestão, gestão do sistema e serviço de saúde, gestão da clínica e promoção da saúde e também de processos educativos e atualmente estou como diretor-geral do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação e Saúde. Para iniciar a nossa mesa redonda, nós vamos abrir para o doutor Silvio, o doutor Silvio vai fazer as suas considerações em torno de 15 minutos e em seguida ele vai devolver a palavra para mim e eu vou retornar para os demais componentes. No final a gente vai abrir para perguntas e considerações para que a gente possa abrir um debate. Eu peço que vocês, que os participantes, tentem manter essa rigorosidade do horário, dos 15 minutos, para que a gente possa ter um tempo de debate para abrir para os participantes no final. Então agora, por favor, com a palavra o doutor Silvio. Boa noite. Então, pegando justamente o gancho dessa fala do Fabiano, nós sabemos que muitos utilizam a atenção primária, que é a nossa porta de entrada para o sistema único de saúde. Então, quando tem a necessidade de procurar um atendimento médico, odontológico, a primeira porta, o primeiro acesso é justamente a atenção primária. E pensando nisso, surgiu essa necessidade de aperfeiçoar a atenção primária de saúde no estado do Espírito Santo. Então, com esse intuito, criou-se esse programa, que chama Qualifica APS, através de uma portaria instituída em agosto de 2019. E um dos braços desse programa macro é o componente de provimento, que é justamente o programa que nós atuamos, que nós coordenamos. Nesse componente de provimento e fixação de profissionais para a qualificação da atenção primária de saúde, o maior objetivo é justamente de promover a educação permanente das três categorias profissionais, né, de dentistas, enfermeiros e médicos, que atuam lá na ponta, lá na unidade de saúde de todo o estado do Espírito Santo. Então, é um ensino em serviço. Então, a gente qualifica esses profissionais que atendem, né, fazem o serviço e são capacitados. E, consequentemente, quando você qualifica esses profissionais que já atuam lá na ponta, consequentemente, a gente vai ter a qualificação da atenção primária, que é o nosso maior objetivo. Puxando os dados, né, do programa, atualmente o nosso programa, ele começou em novembro de 2019, então é um programa relativamente muito novo. E em 2019, nós tínhamos a participação de 44 profissionais. Então, foi um início com 44 profissionais das três categorias. E aí, em março de 2020, quando começou a pandemia, né, o programa continha já 294 profissionais. Então, em pouco tempo, a gente já teve um salto de participação. E, a título de curiosidade, atualmente, nós contamos com 951 profissionais das categorias, então quase mil profissionais em menos de dois anos. Então, a gente conseguiu ter um crescimento exponencial bem interessante em pouco tempo de profissionais. Profissionais das três categorias, eles são supervisionados, né, docentes assistenciais, também das três categorias. Esses docentes, eles são especializados, eles têm especialização em atenção primária. Então, por exemplo, os médicos, né, eles têm residência ou titulação em medicina e imunidade. Então, isso promove ainda mais uma maior qualificação. Eles são supervisionados e capacitados porque quem entende do assunto, quem é especialista na atenção primária. Então, isso dá uma característica muito importante na qualificação. E a difusão do nosso programa. Então, esses 951 profissionais, assim como o Fabiano falou, eles atuam em 79 dos 78 municípios do estado do Capixaba, o que equivale a 90% do estado do Capixaba, tendo profissionais dentistas, enfermeiros e médicos do nosso programa. Então, traz uma capilaridade muito interessante para o nosso programa. Com isso, a gente tem aí uma integração, né, de mais ou menos 50% das estratégias de saúde da família do nosso estado com algum profissional do nosso programa. E aí, comentando, então, sobre as ações na pandemia, né, como a gente tem essa capilaridade tão interessante desses profissionais, né, de um quantitativo muito grande, a gente conseguiu promover diversas ações durante o período da pandemia. O primeiro embate foi como continuar a capacitação deles num período que a gente estava promovendo afastamento, isolamento, muitos profissionais sendo afastados por serem grupo de risco, e aí que foi a nossa primeira utilização, que foi a plataforma educacional virtual. Então, a gente utilizou desse artifício, dessa ferramenta, para manter a nossa capacitação, mesmo à distância, né, mesmo nesse período que teve diversas restrições. E com isso, a gente conseguiu promover, diante de uma doença nova, que muitos não tinham conhecimento, com o surgimento de muitos protocolos, muitas diretrizes, então a gente fazia toda uma seleção, junto com os supervisores, né, com os nossos docentes assistenciais, uma atualização desses profissionais, em cima de protocolos e matérias previamente selecionados, com embasamento científico, e aí a gente conseguia padronizar essa qualificação no estado todo, em que era uma época que surgia tanta dúvida, né, e diante de tantos materiais. Além disso, houve uma organização das equipes, então, durante a pandemia, as unidades de saúde, né, os postos de saúde precisavam reorganizar o fluxo de atendimento, ter um ambiente preparado para receber o paciente com síndrome gripal, com suspeita de ser COVID, tinha que ter um destino correto, né, da chegada do paciente na unidade, até a locação desse paciente, até o atendimento desse paciente por um profissionado, e até o manejamento, né, o manejo desse paciente, e, se necessário, o encaminhamento até o hospital, ou com alta para casa, com as restrições. Então, isso exigiu toda uma reestruturação de como funcionaria a unidade de saúde. Então, se as unidades de saúde, elas tinham um certo fluxo, esse fluxo foi todo bagunçado, entre aspas, pela pandemia. E aí, os nossos docentes assistenciais, os nossos profissionais, né, eles ajudavam justamente nessa organização. Então, eles auxiliaram, através dos protocolos que tinham do Ministério da Saúde, por exemplo, como implementar esses fluxos, né, como ordenar essa nova organização para conseguir manter os atendimentos, conseguir manter o funcionamento da unidade, e não interromper, né, e não deixar mais bagunçado, mais desorganizado esses atendimentos. Então, essa foi outra ação que a gente conseguiu através do provimento. Uma outra atitude... Eu acho que o doutor Silvio teve algum problema com a apresentação dele. Não sei se só caiu para mim, mas se alguém puder ajudar aí. Voltou? Silvio? Estão me ouvindo? Sim, pode continuar, Silvio. Pode continuar? Desculpa, acho que minha internet que oscilou aqui. Então, dando continuidade, né, esse documento, a agenda de resposta rápida, era um documento que orientava tanto os municípios, principalmente com foco na atenção primária, mas também no manejo do paciente até a nível hospitalar. Então, dava orientações, por exemplo, de vacinação, de fluxo, de notificação. Então, era um guia bem interessante para, justamente, dar as orientações mais adequadas num período em que tinha tantas dúvidas, tantas incertezas. E, com isso, o nosso maior foco, a nossa maior ação foi justamente de manter uma qualificação atualizada, incerto, né, e promover as mudanças no processo da atenção primária que fossem benéficas para a população. Então, a gente conseguiu, com isso, né, aos poucos, ir reinserindo os profissionais que eram afastados, seja com trabalho remoto, mas que beneficiasse a atividade da atenção primária, mesmo aqueles que eram afastados remotamente, gradualmente, em reinserição desses profissionais na atenção primária. Então, aos poucos, eles iriam voltando, né, conforme foi acontecendo a vacinação, e, principalmente, com a capacitação desses profissionais para a vacinação. Então, todos os nossos profissionais das três categorias foram capacitados para fazer, para auxiliar na vacinação, no processo de vacinação contra a Covid, e nossos profissionais, eles atuaram muito nesse papel de tanto atendê-los na unidade de saúde, como na promoção da vacinação, na aplicação da vacinação, e no correto manejo, né. Então, esses são pontos para ilustrar para vocês que, mesmo durante a pandemia, conforme a gente ia encontrando os obstáculos, a gente também ia tentando achar soluções e conseguir fazer o máximo possível para um bom enfrentamento da pandemia. Isso mostra, né, que a atenção primária, ela teve... ...reestruturar toda a rede, porque, a partir do momento que a atenção primária não consegue gerar um fluxo adequado, uma resolução adequada, você acaba tendo muitos pacientes indo para a área hospitalar e acaba gerando, né, um contra-fluxo muito importante. Então, se a gente tem uma atenção primária bem estruturada, consequentemente, a gente consegue ter um SUS muito bem estruturado, e por isso que o nosso foco é justamente em qualificar a nossa atenção primária. Gostaria de agradecer o convite. Retorno a palavra para o Fabiano. Eu que agradeço, Silvio, principalmente por ter mantido aí o cuidado com o tempo. Eu vou passar logo imediato agora para a doutora Simone, doutora Simone Tosi, como eu já falei anteriormente, ela é coordenadora do Programa de Qualificação da Rede de Atenção Hospitalar e também faz parte aqui das coordenações do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde. Boa noite. Quero agradecer pelo convite, pela oportunidade. Vou falar um pouco do contexto, como foi a pandemia e como que os nossos projetos também auxiliaram nessa condução. Então, eu gostaria que compartilhassem a apresentação. de maneira muito sucinta, eu quero falar com vocês do que a gente fez e dos mecanismos e ferramentas que a gente usou. Então, dentro da área hospitalar, nós tivemos levantamento e até, inclusive, pessoas da nossa equipe, membros do projeto, faziam levantamento inicialmente de um censo que era feito manualmente e era alimentado aí nesse painel que vocês estão vendo, onde também tem, até hoje, esses dados aí são de ontem, os números de pacientes confirmados, o número de pacientes aguardando exames de confirmação e o número de pacientes descartados e aqueles já curados, assim como a curva epidemiológica, perfil epidemiológico. Então, eu falo sempre que sem a tecnologia da informação, sem esses dados em tempo real, a gente não teria conseguido gerir da maneira mais adequada. Pode passar. E aí, uma das ferramentas que a gente usou muito no ambiente hospitalar era a informação do censo. E um dos nossos projetos que estão dentro do Programa de Qualificação Hospitalar era o NIR, o Núcleo Interno de Regulação, que apesar dele existir, da Política Nacional, do Ministério da Saúde, desde 2013, ele ainda não estava estruturado. Então, esse nosso projeto do Núcleo Interno de Regulação, ele começou na ocasião da pandemia, na verdade, já existia uma programação desde esse governo novo, em 2019, que a gente estruturasse os NIR, não só do ponto de vista de pessoas, de recursos de equipamento, mas principalmente de processo, e a gente começou junto com a pandemia. Na verdade, nós assumimos o projeto em abril, em julho, os membros do projeto, a grande maioria dos enfermeiros, assumiram os 12 hospitais da rede e, concomitantemente, a pandemia, esse banco de dados foi sendo alimentado por essas equipes em consonância com a equipe da Secretaria de Saúde e com a tecnologia de informação. Pode passar. E esse senso, gente, ele era enviado, né, dos 27 hospitais da rede, tanto própria quanto tanto atualizada, e esses dados, todos no painel, então, com bastante transparência a qualquer cidadão, inclusive aos órgãos de controle, e nos é possível, como vocês podem ver aí, hoje, ontem, né, acompanharmos como que está a ocupação, tanto de leitos críticos como não críticos, e podem ver aí, nesse painel abaixo, que o reloginho está mais verde ainda, é como seria, hoje, a ocupação se a gente não tivesse desmobilizado leitos, já que nós vimos aí numa tarefa, já há cinco meses, de desmobilizar leitos, de transformar os leitos que, então, eram exclusivos para a Covid e não a Covid. Ainda assim, a gente mantém uma taxa de ocupação bastante confortável, e entendemos, junto com toda a equipe da subsecretaria de vigilância, que teremos aí um, teremos uma situação de convívio com o Covid. Próximo. E, é importante falar que esse cadastro, todo esse controle, junto com a gestão hospitalar e com a gestão da Secretaria de Saúde, o ICEP, nós auxiliamos muito a avaliar a habilitação de leito e fazer esse controle que, até então, não tínhamos tanta transparência. Então, o Covid nos trouxe uma tecnologia e uma transparência já muito almejada e, com a estruturação dos processos, foi-nos possível esse acompanhamento. então, até hoje, existe um horário de envio dos dados e, obviamente, mesmo após esses dados, toda uma dinâmica de mudança de leitos e de regulação, todas via núcleo especial de regulação de internação, continua acontecendo. Próximo. Aí, também, outros painéis de ocupação dos leitos, então, isso tudo é fornecido pelos nossos núcleos internos de regulação, e existe um padrão. Hoje, essa transparência também, o leito, ele é ocupado porque faltou energia, porque motivos diversos, isso tem que ser imediatamente avisado à subsecretaria de atenção, que, junto com a regulação do Estado, promove essa alteração com esse controle, mas tudo acontecendo ali a nível de hospital, no núcleo interno de regulação. Vocês podem ver que a gente consegue ver as linhas de tendência e entender o comportamento também da pandemia. Próximo. E aí, também, um outro slide que, um outro painel, o painel tem muitas informações e a gente consegue acompanhar em tempo real como que está hoje no Estado do Espírito Santo, o controle dos leitos dentro do hospital, conquistar a pandemia, e mais que isso, a gente consegue entender para onde nós estamos indo. Hoje temos poucos hospitais referência em cada região para o COVID, e a gente já retornou, então, e os núcleos internos de regulação também tiveram importante participação no retorno agora das eletivas, que nós fizemos até o presente momento de junho até agora, cerca de 30 mil procedimentos eletivos. e o nosso último fórum do projeto, que também conta com a medicina hospitalar, foi também abordado o fluxo de eletivas, então, hoje nós temos toda uma sistematização junto ao projeto. Próximo slide, né, que a gente já tinha colocado, foi justamente com relação a essa transparência que a gente trabalhou em todo o tempo, a gestão do acesso, muitas vezes o usuário não sabia para onde ir, como ir, qual eram as referências, então, isso também foi um trabalho de toda a Secretaria de Saúde e o ISEP, pode passar, e aqui o monitoramento também, outro tipo de monitoramento que a gente tem dos pronto atendimentos do Estado, que mediante necessidade a gente, nós temos um plano de contingência que a gente aciona e a gente muitas vezes coloca o paciente leitos não sensáveis como leitos de observação, chegamos a colocar até mesmo em RPA dentro do centro cirúrgico e houve momentos que a gente teve que acionar a equipe de diferente maneira. E aí, o próximo, aí já finalizando os painéis de vacinas, pode passar, isso, pode passar, por favor. o SAMU, também, que sofreu uma importante ampliação, junto, então, nós conseguimos que a regulação pré-hospitalar, não só porque ela foi expandida para todo o Estado do Espírito Santo durante a pandemia e tem, hoje, junto ao ISEP, um projeto de expansão do SAMU, nós conseguimos ter uma linha de contato onde todo esse controle era feito pela própria Central de Regulação do Estado. Então, muitas vezes, o NIR era acionado, mesmo não sendo um hospital de porta aberta, para receber algum doente com a necessidade que não pudesse ser atendido em outro local, inclusive outras patologias que não COVID, já que nós tivemos alguns hospitais que desviaram, por exemplo, do trauma para atender ao próprio COVID. Então, o SAMU teve menos portas de entrada e toda essa dinâmica e a organização teve que ser refeita numa sala que a gente chamou de sala de situação do acesso, onde a equipe do ISEP da qualificação tinha uma voz muito ativa e atuante junto às demais áreas da secretaria. Pode passar. E aqui, pode passar a situação do SAMU, que foi muito importante. E aqui, os núcleos internos de regulação. Como eu disse para vocês, nós estruturamos esses NIRs, inclusive, com ferramentas. Então, aí, é um exemplo de um CAMBAN, gestão de pendência. E nós não só trouxemos profissionais com visão de regulação para dentro do nosso NIR, como a gente fez essa interface com a rede, que no momento da pandemia foi imprescindível. E aí está uma das ferramentas, que é o CAMBAN, a gente também tem, pode passar. A medicina hospitalar também, com a... Isso foi muito importante, uma parceria com a Sociedade Brasileira de Medicina Hospitalar e a Organização Pan-Americana de Saúde, que a gente pôde ter essa consultoria e a gente trouxe para dentro dos hospitais os médicos e enfermeiros hospitalistas que, junto com a gestão da clínica, não só tiveram protocolos específicos para atendimento a esses pacientes que, muitas vezes, evitou a internação na UTI, como também melhorou a eficiência no giro de leito do hospital e, em concordância com o NIR. Pode passar. E aqui, os resultados. Temos aí do projeto da medicina hospitalar os nossos hospitais, alguns ainda com equipes pequenas de medicina hospitalar. A gente teve uma nova chamada essa semana e a gente está expandindo os hospitais e expandindo as equipes também. Mas, de qualquer maneira, vocês podem ver em hospitais onde o tempo médio de permanência em algumas unidades é o tempo de permanência em torno de 13 dias. Nós conseguimos diminuir para 4,5 no mesmo perfil de paciente com a gestão da clínica através da medicina hospitalar. Então, a gente vê que isso agrega muito. Então, muitas vezes, isso já era algo quando o projeto foi concebido no ISEP que a gente não precisaria criar mais leito e sim estruturar, trabalhar com processos e com equipes de alta performance. Pode passar, por favor. E aqui, como eu já tinha falado as ferramentas lá, o Kamban é uma das ferramentas do Niro, o Huddle. Então, desde julho do ano passado, nós temos sistematizado o Huddle, inicialmente chamado Huddle COVID, com os diretores de hospital, depois eles foram para os setores e a gente tem excelentes exemplos que os Huddles não acabaram. Eles se mantêm, hoje é uma importante ferramenta de alinhamento de problemas ativos no hospital diariamente da alta gestão com as lideranças estratégicas e essas lideranças alinham com as equipes da operação. Temos exemplos, como vocês estão vendo, debaixo de uma árvore, porque no COVID, às vezes, você não tinha um local, uma enfermaria, alguns hospitais foram todos transformados em COVID, pode passar, corredor de hospital, e vocês veem aí o round multidisciplinar, capitaneado pela equipe também de medicina hospitalar, onde o NIR tem, também a equipe do NIR tem participação obrigatória, e nós temos toda uma ordem para que isso aconteça, o cuidado centrado no paciente, então hoje a gente não trabalha mais com o médico falando e todo mundo ouvindo, mas todo mundo participa, e a gente também mede a efetividade dessa ferramenta, e o que eu desejo concluir é dizer que, assim, eu comecei lá com o painel de gestão, porque, assim, sem dado, sem comunicação, a gente não teria o êxito que hoje a gente vê que nós tivemos, é importante salientar que em nenhum momento o nosso sistema colapsou, é claro que a gente teve ampliação de leitos, o governo do estado investiu em leitos permanentes, não em hospitais de campanha, mas, sobretudo, o que a gente vê hoje de sucesso, como o Silvio chamou a atenção, foram ferramentas, foram protocolos, foram interfaces de comunicação para que o sistema se ajustasse de acordo com a demanda, ora a demanda era na atenção primária, os pacientes chegando sem gravidade, ora nos próprios pronto-atendimentos e nos hospitais, nós fomos os adequando através de uma comunicação mais ativa e de dados consistentes em tempo real. É isso, obrigada. Obrigado, Simone. Vou convidar agora o Márcio Merson de Vargas. O Márcio, como eu disse anteriormente, ele é gerente de tecnologia e da informação da Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo. Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade. e como o Fabiano disse na apresentação, eu acho importante a gente destacar, as ações de inovação que a Secretaria de Saúde vem adotando, elas não iniciaram para o enfrentamento ou tão somente após o início da pandemia. a própria criação do ISEP, que é de abril de 2019, é um exemplo, um modelo inovador de uma proposta totalmente diferente do que era praticado e que foi iniciada antes da pandemia. também outras ações, outros projetos que a gente, no âmbito da tecnologia da informação da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo, a gente já vinha executando, não foram iniciados também para o enfrentamento da pandemia, depois alguns desses acabaram sendo ferramentas importantíssimas para esse momento, mas eu gostaria de destacar aqui para vocês dois projetos em específico que iniciaram antes da pandemia, um deles e o doutor Silvio falou aí sobre a questão da atenção primária, toda a parte de acesso à saúde, um deles então é um sistema de pontuário eletrônico para a atenção primária que o Estado do Espírito Santo hoje oferece, disponibiliza para qualquer município que queira utilizar, já temos hoje vários municípios do Estado utilizando, sem custo e com capacidade para todos os 78 municípios do Estado do Espírito Santo utilizar. Um outro projeto e esse eu acho que teria assunto aqui para falar a noite toda sobre ele, que é o sistema que a gente chamou aqui de ESUS Vigilância Saúde, é um sistema para notificação de agravos à saúde, nesse contexto eu gostaria de explicar um pouco para quem não é da área de saúde, o que que é isso, o que que é essa notificação de agravos e vai fazer mais sentido ainda quando eu entrar no aspecto da pandemia. O modelo de notificação de agravos é um rito, uma obrigação que todo estabelecimento de saúde tem que fazer toda vez que existe a suspeita de um paciente com determinado agravo que está na lista de notificação compulsória, chamado de agravo que nem todos são doenças, mas temos aí exemplos de dengue, AIDS, violência doméstica, acidente com animal peçonhento, enfim, covid, né, virou uma uma doença, não um agravo de notificação compulsória, e esse modelo ele vinha desde a década de 90, para quem é da área de saúde já ouviu falar, no famoso Sinan, que é o sistema oferecido pelo Ministério da Saúde e que ainda é o mais utilizado no Brasil, a maioria dos estados utiliza ainda para notificação. Um modelo bastante analógico que consiste em algumas fichas, fichas mesmo de papel que o médico ou o profissional de saúde faz o preenchimento de acordo com a doença que ele está notificando, envia para a Secretaria Municipal de Saúde que digita no sistema, depois envia para o nível estadual, que envia depois para o nível federal, para o Ministério da Saúde e aí faz as estatísticas relacionadas à vigilância epidemiológica. Pois bem, esse projeto, o ESUS Vigilância, ele vem mudar esse modelo, ele começou, a gente começou em 2019 com esse projeto e ele vem mudar esse modelo de notificação de agravos no Estado do Espírito Santo. em janeiro de 2020 a gente entrou em produção com esse sistema e foi instituído então, a partir daí, como obrigatório o uso desse sistema em substituição ao antigo Sinan, que como eu disse, já vinha desde a década de 90 e aí a gente inicia em janeiro de 2020 um novo modelo, uma nova cultura, a disseminação de uma nova cultura de notificação em tempo real dessa lista que se não me engano hoje são 105 agravos que são de notificação compulsória. A partir daí, então, a gente vem trabalhando com esse sistema multiplicando, aliás, a gente já vinha nesse treinamento desde 2019 para todos os municípios do Estado e como eu disse, em 2020 a gente faz essa virada de chave e começa a mudar essa cultura e a utilização desse sistema. Pois bem, aí entramos em março de 2020, chega a pandemia, a situação de pandemia de COVID-19. Nesse momento, essa ferramenta que, repito, não foi concebida para tal, não sabíamos que teríamos uma pandemia pela frente, mas essa ferramenta se tornou uma das principais ferramentas para registro, controle, acompanhamento e divulgação desses dados relacionados à pandemia. Então, do ponto de vista da vigilância epidemiológica, ele hoje, sem dúvida, é a principal ferramenta para registro desses casos, acompanhamento, toda a parte de investigação dos casos de COVID registrados, não só COVID, mas falando especificamente da pandemia, ele é a principal ferramenta. Ainda em 2020, no primeiro semestre, a gente começa a trabalhar com os painéis de divulgação dos dados da pandemia e também para internamente para as equipes, as várias equipes, tanto de vigilância da parte hospitalar também, acompanhar esses números, monitorar a ocupação de leitos e, nesse primeiro momento, a principal fonte de dados para a geração dos painéis, que a doutora Simone acaba de mostrar alguns exemplos na apresentação, na fala dela, o principal banco de dados para isso foi o banco de dados do sistema E-SUS-VS. Então, veio a calhar todo aquele esforço que vinha desde 2019, toda aquela mudança de modelo, o componente de inovação e ele passa, então, ainda no primeiro semestre de 2020, ser o principal banco de dados que levaria um pouco à frente o Espírito Santo ao topo do ranking brasileiro de transparência na divulgação dos dados da pandemia do COVID-19. Ainda em 2020, 2021, início do primeiro semestre de 2021, a gente trabalhou com a ampliação desses painéis, outros projetos também, a gente, a TI nunca foi tão demandada, acho que, na história da tecnologia da informação quanto foi nesse momento, nesse período aí de pandemia. e aí vários desafios que a gente foram surgindo, vou citar apenas alguns aqui, mas trabalhar remoto, algumas equipes trabalhando em home office, precisa de ter acesso, entra um componente aí de tecnologia, de mudança de modelo, de mudança de cultura de uso da tecnologia, com disponibilização, por exemplo, de desktop virtual, que permitiu essas equipes atuarem de casa de forma praticamente normal, como se tivesse presencialmente nas suas unidades de trabalho. Os próprios, alguns processos de vigilância sanitária, nesse meio tempo aí também, a gente ampliou e transformou em processos digitais, processos que não necessitam de tanta presença das pessoas nas unidades de saúde, diminui, diminui, o trânsito de pessoas, já que a gente vivia e ainda vive num ambiente que requer cuidado de contato e de evitar a circulação desnecessária. Então, esses vários desafios foram acontecendo durante o período 2020, 2021, como eu disse, e a gente foi trabalhando tudo isso, acho que é importante também eu citar aqui e frisar, apesar de eu estar falando aqui pela gerência de tecnologia da informação da Secretaria de Saúde, mas o ICEP, ele sempre está nesse circuito, seja com as equipes assistenciais, como já foi muito bem demonstrado pelo doutor Silvio, pelo doutor Simone, que podem falar disso muito melhor do que eu, mas também com pesquisadores, bolsistas, apoiando diretamente a TI, profissionais de TI, apoiando no enfrentamento desses desafios que foram chegando. Outros projetos que eu acho que vale a pena também a gente citar, que aconteceram nesse meio tempo em período de pandemia, por exemplo, na gerência farmacêutica, onde a Secretaria de Saúde é responsável pela distribuição de componentes especializados, medicamentos de alto custo, também foram desenvolvidos projetos, mudanças de processo de trabalho, na verdade, com componente de tecnologia da informação, onde o paciente hoje já consegue fazer a solicitação de forma online, a gente está ampliando esse serviço, consegue fazer agendamento de teste de COVID, o RT-PCR, também de forma online, o resultado do exame também pela internet, então tudo isso é um conjunto de projetos, de sistemas que vêm, então, apoiar o usuário do sistema de saúde, do sistema único de saúde, nesse momento, e que permanecerão no sistema, né, o interessante é isso, também como o doutor Simone citou, da criação permanente de leitos, né, a gente também aqui está criando soluções que foram ou não para enfrentamento da pandemia, mas que ficarão para uso posterior, mesmo após essa fase crítica aí de pandemia. É um outro projeto também que de grande relevância, e ele vem em um outro momento de enfrentamento da pandemia, mas tão importante quanto o ESUS-VS que eu citei no início, foi o sistema que a gente chamou aqui, né, a plataforma de vacina e confia, que é uma plataforma, um sistema de informação, um sistema informatizado, que contempla todas as fases aí do processo de vacinação, inicialmente a vacinação COVID, mas também será aproveitado para outras campanhas que, por exemplo, Influenza e outras que virão aí no calendário do Plano Nacional de Imunização. essa plataforma, como eu disse, ela contempla todos os processos do recebimento das doses do Ministério de Distribuição para os municípios, a aplicação efetiva da dose no cidadão e também, assim como o ESUS-VS, ele foi instituído como obrigatório aqui no Estado do Espírito Santo como oficialmente o novo sistema para registro de vacina a partir de julho de 2021 e ainda com um componente opcional, esse é de uso por adesão dos municípios, que é o sistema de agendamento de vacina, que também é um outro desafio que vários municípios tinham, alguns optaram por continuar utilizando as soluções próprias, como eu disse, era opcional, é opcional, mas outros aderiram e está sendo muito utilizado e tem organizado bastante esse processo no Estado do Espírito Santo. E atualmente, e para fechar a minha participação, eu gostaria só de falar alguns números, principalmente desses dois projetos que eu citei, o Ex-Sus Vigilância em Saúde, hoje ele conta mais ou menos com 2 milhões e 400 notificações já registradas, dessas a grande maioria, mais de 2 milhões, um pouquinho mais de 2 milhões de COVID, como vocês podem ver lá nos painéis que são públicos, que inclusive a doutora Simone mostrou anteriormente, o sistema vacina confia hoje, ele está com cerca de 3 milhões e 200 mil pessoas cadastradas, cidadãos capixabas cadastradas no sistema, cerca de 5 milhões e 800 mil doses também já registradas no sistema, e o resultado de tudo isso, também como já foi dito e só reforçando, além de todo o benefício para o processo de trabalho, para a assistência, para o enfrentamento à pandemia, que eu acho que é esse o principal objetivo de todos os esforços, seja das áreas assistenciais ou das áreas meio como é a tecnologia da informação, o objetivo primeiro é a assistência, é trabalhar para a população, mas também, e não menos importante, levar o Espírito Santo ao topo do ranking nacional em transparência na divulgação dos dados de COVID, isso para mim é motivo de muito orgulho, muita satisfação, e eu gostaria de fechar aqui agradecendo mais uma vez, agradecendo a participação de todos que estão nos prestigiando e dizer que tenho muito orgulho de estar nessa equipe junto com o ISEP, as Secretas de Estado da Saúde, desenvolvendo essa quantidade enorme de projetos que ficarão como um legado no Estado do Espírito Santo. Obrigado novamente, boa noite, devolvo ao Fabiano para conduzir a mesa. Obrigado, Márcio, também, assim como todos os outros participantes, essa responsabilidade com o tempo e o foco no tema. Só para concluir aqui, é importante destacar, assim como eu reforcei inicialmente da minha fala e o Márcio também agora trouxe, todas essas ações da verdade são ações desenvolvidas pelo Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação. Então, o ISEP foi uma ICT pública organizada e criada pelo Governo do Estado do Espírito Santo, através da Secretaria de Estado da Saúde, por uma lei estadual, para que pudesse mesmo trazer essa cultura da inovação para dentro do serviço público. Eu acho que é importante reforçar isso. Nós sabemos de toda a dificuldade que nós temos com o anacronismo histórico e que não é só do Espírito Santo, mas que existe no serviço público, por toda a questão até muito conservadora e muito burocrática que a gente tem de herança histórica do serviço público no Brasil e que dificulta a gente trazer ações que elas sejam mais, de fato, consigam atender as reais necessidades que a população tem. Então, assim, nós, enquanto um órgão estadual, nós entendemos essa responsabilidade que, principalmente na saúde, é importante organizar serviços que eles deem conta de fato do que a população necessita e, para isso, os serviços precisam cada vez mais implementar essa cultura de pensar a inovação, de organizar a inovação, pensar que não dá para organizar o serviço historicamente. Se você pegar os hospitais no Brasil, você tem estruturas, inclusive, hospitalares que ainda são heranças do início da organização do sistema de saúde no Brasil, ainda das antigas santas casas e do processo de filantropia, mas mesmo depois da incorporação do sistema único de saúde, isso há 30 anos atrás, você ainda tem serviços que mantêm essa mesma forma de organização e de funcionamento, não é possível hoje, quando nós estamos falando, já no Brasil, de iniciar, já no próximo ano, com a tecnologia 5G, você ter serviços ainda que a gente não consegue trazer ou implementar ou que não tem um debate, uma discussão ainda, minimamente, de como a gente prepara um serviço público, um serviço complexo, por exemplo, como um hospital, para trabalhar num processo de uma geração 4.0. Isso, na maioria dos serviços de saúde, é um tema estranho, difícil. Só que os trabalhadores, os profissionais que nós temos hoje, formados por institutos como o nosso, ou pelas universidades, eles chegam no serviço com uma compreensão e com uma vivência, principalmente com essa perspectiva de ecossistemas inovadores e na necessidade de uma cultura institucional inovadora e que o próprio serviço parece estranho para ele, porque você tem uma geração que vai ser formada e capacitada e preparada numa estrutura já com funcionamento 5G no Brasil e que a gente não consegue nem fazer um diálogo do que é ter uma tecnologia 4.0. As pessoas não sabem o que é isso. Isso é estranho falar num serviço de saúde. Os serviços ainda são obsoletos. Então, nós, enquanto uma ICT pública, enquanto instituto que pensa a ciência, a tecnologia e a implementar essa questão de um debate, de um ecossistema inovador e de uma cultura de inovação dentro do serviço público, é um desafio enorme. E um desafio enorme também, principalmente, de vencer amarras, que são as amarras impostas pela própria administração pública e que o ICEP, o Instituto Capixaba, enquanto uma ICT, ela vem trazendo esse, principalmente, voltado no marco legal da lei da ciência e tecnologia para que a gente possa, de fato, fazer processos, serviços usou produtos novos, assim como vários foram citados aqui, como, por exemplo, o doutor Silvio traz esse debate de qualificação da atenção primária usando uma estratégia, não só de inovação dentro do serviço, mas que aquele trabalhador que vá para o serviço, a gente tem toda uma proposta de qualificar ele no próprio serviço, pensando que o serviço, ele vai trazer demandas, demandas reais que o usuário do SUS tem, que a sociedade tem e que as respostas têm que ser imediatas e cotidianas. Não dá para pensar o serviço como um laboratório que eu vou experimentar para fazer uma pesquisa para ver que em algum momento, sei lá, daqui a 5, 10 anos, ela chega para, de fato, atendendo a realidade que o usuário tem, que ela é cotidiana, ela é de hoje. Não dá para eu pensar medidas, estratégias, principalmente de enfrentamento à maior crise sanitária que na contemporaneidade a gente vem vivenciando que é o COVID e que a gente busque pesquisas e processos e projetos que vão ser implementados daqui a 5, 10 anos. A COVID traz para a gente desafios imediatos neste momento. Então, nós fizemos uma, trouxemos para dentro dois serviços de saúde, dois serviços públicos de saúde que compõem a estrutura da Secretaria Estadual de Saúde e daí você tem exemplo agora a fala do Márcio, né? O Márcio, ele vem de uma gerência de uma estrutura técnica própria da Secretaria, mas que a relação que tem do projeto que essa gerência tem com o ISEP possibilita através do marco legal do ISEP, por exemplo, nos projetos que nós temos do Pepsuis, nos programas de Bolsa, trazer e incorporar tecnologia e inclusive tecnologia, falando de tecnologia profissional, profissionais que são do mercado e que dificilmente você teria esse profissional rapidamente aplicando a sua capacidade técnica, seja operacional, seja de estratégia, seja de pensar inclusive produtos para que seja utilizado no serviço público, a gente deveria um tempo enorme para incorporar essa tecnologia e a ideia estratégia do ISEP é essa, é fazer com que a Secretaria Estadual de Saúde, um órgão público, ele tenha acesso a tecnologias que são cotidianas, que estão hoje e que possam, a partir daí, fazer enfrentamentos de problemas que também são cotidianos, que estão agora, assim como nós vemos, nós reforçamos em todas as falas, nós desenvolvemos programas e projetos que não foi para a pandemia, mas que muito auxiliou para que no Estado do Espírito Santo nós tivéssemos no enfrentamento à Covid, na possibilidade de dar respostas que fossem respostas que atendessem de fato aquilo que nós estávamos precisando naquele momento para que a população não sofresse mais. Inclusive, assim como a doutora Simone reforçou, que nós tivéssemos, inclusive, criado vários painéis, vários dashboards, que esses painéis, que são informações importantes para a gestão, para que daí subsidiasse a nossa tomada de decisão. não dá para fazer, principalmente, e tocar serviços complexos como serviços de saúde, fazendo da forma que nós habitualmente sempre fizemos. Então, assim, é preciso inovar, é preciso trazer para dentro dos serviços, principalmente os serviços públicos, porque nós temos uma população no nosso país, no nosso Estado, que tem uma dependência desses serviços, principalmente neste momento que a população perde capacidade, seja capacidade na sua fragilidade social mesmo, porque você tem perda de poder aquisitivo na população, e nesse momento a população passa a precisar mais e ser mais dependente dos serviços públicos. Daí o serviço público tem que estar preparado para poder atender essa necessidade que a população tem. Esse é o papel do serviço público, mas o serviço público precisa se atualizar. ele precisa buscar ferramentas, ele precisa buscar estratégias para que culturas institucionais sejam implementadas e nessa perspectiva, principalmente na nossa perspectiva da inovação. Daí a importância da criação do Instituto, a importância desses projetos e programas que o Instituto tem em relação no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde, há exemplos desses que foram colocados e que todos esses programas, na verdade, eles têm interface. Você tem projetos assim como a doutora Simone apresentou, que são na área hospitalar, mas que esses projetos da área hospitalar, ele tem relação com a atenção primária, ele tem relação com projetos, projetos de atenção primária, assim como o projeto da qualificação, o qualifica PS, assim como projetos na regulação, como é o projeto da regulação formativa, ou também o projeto do núcleo interno de regulação. Então, você tem essa interface direta de vários projetos e ligando serviços dentro do sistema de saúde, porque pensando no SUS, você tem uma gestão de um sistema, mas gestão de serviços que compõem esse sistema e que fazem parte de uma rede de atenção e que essa rede de atenção tem que estar articulada, interligada e seja capaz de responder às demandas que a população tem. Então, essa interface no conjunto dos programas também é uma coisa que nós sempre privamos e que nós temos como característica. Daí também investir em gestão de projetos, gestão de processos, para que a gente possa, nessa cultura mesmo de inovação, trazer para dentro do serviço público um ecossistema inovador, assim, que para quem discute inovação, falar de ecossistema é uma coisa que é muito tranquila, faz parte do nosso cotidiano, mas que no serviço público nem sempre é tranquilo falar de ecossistema ou pensar principalmente no ecossistema inovador. Para concluir, é importante reforçar que todas essas ferramentas que nós desenvolvemos, organizamos e hoje elas estão implementadas, assim como colocado aqui, por exemplo, o sistema Vacina e Confia que tem relação com outras instituições, por exemplo, com uma parceria nossa com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte através do LAIS, que é o Laboratório de Inovação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, assim como, por exemplo, outros programas, como programa de pesquisa, nós temos um grande projeto de pesquisa aqui que é o Viana Vacinada, que foi um projeto que, com interface com outros projetos, nós fizemos uma pesquisa aplicada dentro de um município da região metropolitana e que daí foi feita uma pesquisa utilizando uma dose ajustada da vacina AstraZeneca para ver de fato a efetividade de se utilizar numa população de município, então foi vacinada de uma população de 19 a 59 anos do município de Viana e o projeto chama Viana Vacinada e aí a gente teve como resultado já preliminares uma comprovação de efetividade em torno de 99,8% da aplicação da meia dose da vacina AstraZeneca. Isso tem um impacto não só para o Estado do Espírito Santo, tem um impacto para o Brasil, tem um impacto para o mundo, principalmente, vou dar um exemplo aqui na nossa região das Américas, nós temos países que ainda estão iniciando a primeira dose da vacina, por quê? Por falta desse insumo, um insumo importantíssimo que é a vacina. Ter essa comprovação que meia dose da vacina ela é suficiente para imunizar a população faz com que um quantitativo de vacina existente hoje vacine o dobro de pessoas que efetivamente ele iria vacinar, então você leva mais acesso à vacina. ferramentas como a doutora Simone colocou aqui de hall de multidisciplinares, de hurdles, o sistema que foi desenvolvido num projeto nosso junto com a gerência de tecnologia que o Márcio colocou aqui e que tem uma abrangência na vigilância à saúde enorme que é o ESUS-VS que é um programa de notificação que trabalha com georreferenciamento que nos deu uma capacidade real, cotidiana de enfrentamento ao COVID no período da pandemia porque trazia dados reais para que a gente pudesse organizar e compreender de fato qual era a dinâmica da pandemia não só dentro do hospital mas no próprio território para que a gente pudesse organizar o enfrentamento então assim são ferramentas reais e concretas e que estão à disposição do serviço público e daí à disposição da população que isso de fato que é a grande justificativa da nossa existência então assim para além de falar do papel inovador que nós tivemos na gestão da pandemia é falar qual a importância de trabalhar a inovação de trazer a inovação como cultura institucional para dentro do serviço público o quanto isso reflete em melhor qualidade para a população o quanto isso reflete em garantia de direitos porque é importante colocar isso estou falando da maior política pública já garantida como direito no Brasil e no mundo que é o sistema único de saúde mas do nosso compromisso enquanto gestão pública e daí é importante reforçar o papel da decisão de gestão principalmente agradecendo o nosso secretário estadual de saúde doutor Nézio e o nosso governador Renato Casagrande porque se não houver decisão de gestão de inovar e de implementar processos novos e de compreender que para fazer uma excelente gestão que para fazer trazer mais dignidade e fazer o nosso papel do serviço público que é entregar melhores serviços para a população sem inovar a gente não consegue fazer como eu disse anteriormente nós temos um processo histórico de anacronismo no serviço público mas que ele pode ser vencido com tecnologia com muito estudo com muita ciência principalmente mas sim mas principalmente reforçando a implantação de processos inovadores concluo a minha fala aqui e agora abri também para que os participantes possam fazer as suas intervenções e que possam na verdade fazer as suas perguntas agradecer mais uma vez a organização do evento essa oportunidade do Instituto está mostrando o seu trabalho mostrando qual a importância que é de investir em tecnologia de investir em pesquisa e de investir em inovação o quanto isso reflete em qualidade de serviço e dignidade para a população que tem e precisa dos serviços públicos muito obrigado pedir o apoio também do Murilo nessa organização aí das perguntas se tiver algum processo de inversão e agradecer também a todos os participantes aqui os nossos coordenadores de projetos aqui do ICEP demonstra a responsabilidade desses profissionais que o quanto estão comprometidos não só com o serviço público mas porque que eles fazem e fazem muito bem e fazem você viu que em cada fala aqui era uma fala apaixonada então eu quero agradecer vocês mais uma vez e muito obrigado por essa oportunidade da gente construir e trabalhar junto e fazer um SUS melhor e uma saúde melhor para todos só reforçando aqui tem os nossos contatos aqui também tem o QR Code aqui com todas as nossas redes sociais estamos à disposição também para eventuais parcerias e poder também dar mais informações e compartilhar o que nós estamos construindo então gente eu pelo que estou percebendo não tem até o momento nenhuma acho que nenhuma dúvida nenhum questionamento e eu acho que eu posso passar para os nossos palestrantes para que eles possam fazer as suas considerações e aí eu pergunto para o Murilo e para a organização do evento se a gente pode passar para os nossos palestrantes para que possam fazer as suas conclusões e e despedir aqui seus agradecimentos para que a gente possa encerrar a atividade tudo bem? Fabiano muito obrigado por ter mediado essa conversa acho que foi muito bacana a gente está recebendo aqui alguns elogios no chat isso é sempre bom não recebi nenhuma pergunta direta então caso vocês queiram caminhar aí para finalizar a fala de vocês fazer uma última fala de agradecimento ou levantar algum ponto fiquem super à vontade o Silvio está falando pode falar Silvio vamos aproveitar a frequência das apresentações tudo bem? desculpa Simone eu não soube que você tinha ligado também o áudio mas era só para aproveitar mesmo a agradecibilidade e eu gostaria de aproveitar para chamar a atenção mesmo que apesar de aqui na mesa nessa mesa redonda virtual a princípio terem quatro projetos três projetos aparentemente distos então um focado na atenção primária o outro focado na medicina hospitalar o outro na tecnologia da inovação esses projetos eles se intercomunicam muito então apesar de cada um está ali no seu no seu ambiente eles se conversam muito principalmente lá na ponta então os profissionais envolvidos em cada um dos nossos projetos eles vão ter relação entre si eles vão esses processos eles se intercalam quando a gente tem no instituto projetos tão distintos que conversam muito bem entre si então era só para chamar mesmo a atenção e isso acho que é algo interessante acho que a conexão do Silvio tornou a ficar ruim mas então Simone pode fazer suas considerações por favor é eu ia ratificar exatamente o que o Silvio está falando que sem as interfaces nós somos um sistema um sistema complexo um sistema de saúde e sem o reforço das interfaces que a gente ganhou com ferramentas tanto de processo como ferramentas estruturais como a própria TI né em toda a área de infraestrutura e de tecnologia e de design também sem isso nós não teríamos o êxito que tivemos na condição da pandemia como o Fabiano falou um momento muito crítico na história né na nossa história como pessoas e na saúde impacto muito alto então sem essa interface sem essa sistematização e esse controle de informações e compartilhamento de informações eu entendo que nós não poderíamos ter feito esse ciclo de melhoria até porque nós sabíamos que tínhamos um problema mas como conduzir um problema então todas essas áreas tanto atenção primária atenção secundária e terciária junto aí com todo esse apoio e de inovação eu entendo que foi essencial e ainda bem né porque já existia programação como o Márcio lembrou e algumas coisas os nossos projetos também da qualificação hospitalar eles já existiam né toda inclusive as portarias são de 2019 mas eles só se efetivaram em 2020 coincidentemente com a pandemia o que realmente foi de grande auxílio e eu hoje sou muito grata e agradeço a participação muito grata de participar de algo tão novo já sendo trabalhadora da área de saúde do estado do Espírito Santo há 20 anos então realmente eu entendo que a gente coroou aí num momento tão difícil conseguir entregar mais a população aos usuários do SUS e aos trabalhadores também obrigada é então gente como né todos já destacaram muito bem eu corroboro com essa opinião reafirmo esses projetos são todos tem interface né não tem nada que isolado por acaso a gente tem inúmeros projetos vários que não foram citados aqui nessa nessa apresentação mas que fazem sentido como um conjunto de ações para a saúde e não apenas como uma ação isolada ou uma ação sem conexão ou que a gente costuma brincar né nos jargões aí da TI uma ilha de excelência a gente está falando aqui de vários várias ações vários projetos conectados todos com um objetivo muito específico muito claro e a TI numa secretaria de estado da saúde ela é sempre muito demandada a operação da TI é uma operação muito pesada muito grande e as equipes geralmente são muito enxutas né e acaba que a operação é tão grande que inibe ou impede muitas vezes de que faça projetos de melhoria e nesse ponto o programa de bolsa eu acho importantíssimo que a gente destacar o programa de bolsas do ISEP ele veio falando da TI como uma oportunidade que a gente teve de criar projetos de melhorias que vão trazer um benefício para essa operação que eu citei anteriormente que é pesada e principalmente proporcionar melhorias para as áreas de negócio ou ainda principalmente para a população de forma direta né com serviços que o cidadão possa acessar o sistema de saúde de forma mais simples mais fácil mais rápida também muitas vezes até mesmo sem sair de casa né para fazer um agendamento por exemplo coisas que o mercado já faz né há algum tempo mas que o sistema de saúde não era ainda tão comum né se utilizar no sistema público de saúde então a gente conseguiu acho que a oportunidade que essa estrutura do ICEP essa esse programa de bolsas né trouxe para a gente trazer profissionais qualificados altamente qualificados do mercado a gente tem hoje na TI um núcleo de inovação com bolsistas né do pelo ICEP esse programa de bolsa do ICEP onde eu estou a gente tem hoje 13 profissionais e a gente está ampliando para mais 13 para os próximos dias a gente está dobrando a capacidade né o número de profissionais desse núcleo justamente para ampliar e dar mais celeridade aos projetos que até o momento não chegou nenhum projeto para a gente que não se encaixasse em alguma área desse núcleo esse núcleo é dividido em oito áreas temáticas com assuntos específicos que contemplam toda a gama de desafios né que a Secretaria de Saúde possa precisar enfrentar é um um desafio constante são projetos que são muito dinâmicos que começam com uma dimensão e acabam tomando outra bastante diferente daquela inicialmente mapeada ou planejada mas que tem proporcionado excelentes resultados e repito graças a essa oportunidade que a gente teve de trazer profissionais do mercado nessa modalidade de bolsa no meu caso de bolsa de pesquisa para trabalhar nesses projetos de melhoria acho que era isso para complementar eu acho interessante frisar essa esse programa e mais uma vez destacar aqui o meu orgulho e satisfação de participar desse momento apesar de desafiador muito difícil mas também muito enriquecedor do ponto de vista profissional como cidadão e participante desse momento né do estado do Espírito Santo muito obrigado e boa noite a todos Fabiano pode continuar obrigado Márcio obrigado Simone obrigado Silvio né dizendo a minha satisfação de também atuar juntamente com vocês e aí para encerrar eu vou aproveitar o final da fala do Márcio o quanto tem sido para a gente enriquecedor porque de fato a gente constrói processos né e organiza projetos que eles têm interface direto com a vida das pessoas né com o cidadão que de fato precisa do serviço público e isso é o mais gratificante a gente não não estamos desenvolvendo projetos em nenhuma dimensão que ele ainda tem a perspectiva que em algum momento alguém vai usar não eles estão diretamente ligados estão no cotidiano dos serviços de saúde seja em áreas meios ou áreas diretamente ligadas assistência e aí assim como o doutor silvio falou e esses serviços todos têm inter-relação eles se comunicam eles conversam um com o outro eles para poder levar uma assistência melhor qualificar essa assistência eles trabalham e tem parceria seja entre os profissionais desses programas seja na relação mesmo que os projetos têm né e aí como o Márcio já destacou que tem algumas coisas importantes nessa própria questão que o ICEP tem na sua estrutura uma delas é a questão das bolsas né do programa de bolsas eu falei um pouco sobre isso o Pepsuis mas dizer da nossa satisfação desse momento que a gente vive que é muito gratificante mas também que é muito desafiador porque não é fácil fazer inovação no serviço público não é fácil implementar processos inovadores principalmente pela estrutura que no geral os serviços públicos têm estruturas bem burocráticas e muitas vezes bastante anacrônicas então isso é uma coisa importante para a gente ter como realidade mas também que essa realidade ela é possível de ser vencida através com muita ciência com muito estudo mas que a gente possa ter projetos e principalmente profissionais à frente desses projetos e atuando nesses projetos que tem de fato saibam que estão fazendo e isso que nós vivemos hoje conseguimos entregar de fato resultados importantes e concretos para a população no mais agradecer mais uma vez a organização do evento é importante eu acho que nesses eventos que a gente discute debate a inovação a presença de órgãos públicos assim como somos nós o Instituto Cabixava de Ensino Pesquisa e Inovação que é um órgão integrante ele faz parte da estrutura administrativa da Secretaria Estadual de Saúde para que a gente de fato possa compartilhar com outros serviços públicos que é possível fazer sim dá para inovar no serviço público e principalmente em um serviço público complexo como é o serviço de saúde pensando em serviços como unidades básicas de saúde pensando no projetos de urgência e emergência como é ampliação e expansão do SAMU pensando nos nossos hospitais nós estamos falando de serviços que são muito complexos e que lida com o que nós temos de mais valioso que são as vidas e aí não tem preço e não tem valor o que é materialidade do nosso processo de trabalho então o importante eu acho que a gente deixa de mensagem mais importante neste momento é é possível sim dá para fazer no serviço público agora é um processo de em muitos momentos de enfrentamento mas também de muita coragem porque o serviço público habitualmente não está preparado para desenvolver processos que são processos inovadores e aí neste momento é preciso que a gente pense não só no destaque necessário que tem que fazer na implantação das políticas de inovação mas também da coragem que tem que ser para dialogar com os órgãos internos de controle mas principalmente com os órgãos externos porque muitas vezes muitas vezes não fazer inovação é fazer algo novo então quando você traz um novo principalmente para a estrutura administrativa de estado e falando de uma estrutura administrativa pública é trazer um debate inclusive de como implementar ações novas e como implementar modos de operar essas ações daquela modo habitual que o estado geralmente não faz na sua estrutura e por isso os nossos processos eles são sempre pautados por processos que tem relação com a inovação com a ciência e com a tecnologia mais uma vez agradecer se não tiver mais nenhuma consideração eu acredito que a gente possa estar encerrando a mesa vou pelo que eu vi aqui no chat não tem mais não tem nenhuma nenhuma pergunta nenhuma consideração de fato agradecer e falar da nossa satisfação enquanto Instituto Capixaba de Ensino Pesquisa e Inovação de participar deste evento um evento de abrangência nacional mas também da importância que é sempre serviços públicos ou que fazem da estrutura de administração pública participar de eventos como esse porque daí nós estamos deixando uma mensagem sim é possível inovar no serviço público e para fazer melhor e fazer diferente para a população tem que se inovar senão a gente não consegue fazer mais uma vez gente muito obrigado muito obrigado aos organizadores desta mesa e também do evento e muito obrigado também aos nossos companheiros e as nossas companheiras que participaram aqui do evento junto conosco e que fazem parte da estrutura da Secretaria Estadual de Saúde e também do ISEP boa noite a todos e muito obrigado a todos